Em algum momento assim, você achou que você ia morrer? Eu achei. Teve aqueles três dias lá que eu passei mal pra caramba, eu achei que eu não ia sair dessa. Aí foi que eu joelhei e orei pra Deus, pedi que Ele me fizesse um milagre. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma coisa bem pessoal com vocês, que a gente decidiu contar pra vocês. A princípio a gente não estávamos querendo contar, mas a gente pensou, conversou e achamos legal. Vai ajudar algumas pessoas. E acho que vai ajudar algumas pessoas. Aconteceu assim, a minha família, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão pegaram o coronavírus e eu aqui do outro lado do mundo, sem poder fazer muita coisa, fiquei muito nervoso. Então eu não tinha muito o que fazer. Enquanto eles não melhorassem ou tivesse acontecido alguma coisa, eu não queria comentar com ninguém. Então eu estou contando pra vocês em primeira mão. Não contei pra ninguém, nossos amigos aqui do Japão, pra ninguém mesmo, porque eu não estava me sentindo bem. Porque se eu contasse pra alguém, as pessoas iam ficar me perguntando, aí como que está, aí como que está. E nem eu tinha resposta. Então pras pessoas não ficarem me perguntando, eu acabei me isolando, né? Ficou só eu e a Kemi, a Kemi era uma pessoa que sabia. E a gente ficou aqui em casa. Isso aconteceu no final do ano. Começou no dia 25 de dezembro, né? Começou no dia 25 de dezembro. E por sorte, em final do ano, a gente não trabalhou. Então se eu fosse trabalhar, eu ia ficar com a cabeça quente, eu não ia conseguir nem trabalhar. Por isso que a gente traz alguns vídeos no YouTube, a gente está demorando pra postar, mas agora a gente já está tudo certo. E eu chamei a minha mãe pra conversar com a gente, pra falar pra vocês qual foi a experiência dela, o que ela sentiu, o que aconteceu. E eu acho que vai ser legal, porque vai ajudar muitas pessoas aí que estão com coronavírus, ou se você tem algum parente também, que está passando pela mesma situação. A gente achou legal compartilhar esse momento com vocês. E antes de mostrar essa entrevista com minha mãe, eu queria falar um pouco que pra mim foi muito difícil estar aqui do outro lado do mundo, né? Querendo notícia de minha mãe, tem dia que ela estava muito ruim, ela mal conseguia abrir o celular pra me responder. Meu irmão estava ruim, meu pai estava ruim, a única que não estava ruim é minha irmã, lembrando que todos eles moram no Brasil. Só que a minha irmã, ela não podia entrar dentro da casa dos meus pais, porque eles estavam praticamente em quarentena, ninguém podia entrar lá dentro. Então ela não tinha uma resposta deles, meus pais não conseguiam mexer no celular, mandar mensagem. Minha mãe sentia muita dor de cabeça, muita falta de ar. Na verdade, a gente ficou... Nossa senhora, ficamos desesperados, porque a gente se sentia muito mal por não conseguir fazer nada, né? Eu lembro de até vontade de chorar, porque foi bem difícil. Eu acho que difícil pra mim foi perto da virada do ano, que minha mãe mandou mensagem pra mim, falando que estava no hospital, e que o pulmão dela estava começando a ficar comprometido. Aquela pra mim foi um baque. Nossa, caiu meu mundo ali na hora, eu já fiquei desesperado, eu fiquei nervoso, não queria falar pra ninguém, queria me isolar, ficar quieto. Foi muito, muito difícil pra gente aqui. E eu ouvi minha mãe falar, tipo, eu não quero morrer, acho que acabou pra mim ali. Acho que foi a parte mais difícil pra mim. Então... que o Samuel ligou, acho que era duas horas da manhã, né? Mais ou menos. Falando que o irmão do Gabriel tinha sido internado, que ia ser entubado. É verdade. Nossa, a gente entrou em desespero, a gente não conseguiu dormir mais. Não dormia. Não conseguimos dormir. Foi difícil, a gente não conseguia dormir, a gente não conseguia comer direito, a gente não conseguia gravar. Eu mal mexi no computador pra mim editar vídeo, então eu atrasei muitos vídeos por conta disso. A gente tentava disfarçar, assistir alguma coisa. Mas a gente assistia, sabe, com aquele olho vidurado assim, você olhava, mas você não tava assistindo, você tava com a cabeça lá no Brasil. Então, fica com a entrevista aí. Então, como eu comendo aí com vocês, eu conversei com minha mãe, daí ela topou fazer essa conversa com a gente. Então, vou fazer algumas perguntas que eu selecionei aqui pra ela, aí ela vai contando pra vocês qual foi a situação dela, como que foi pra ela ter pegado. Então, mãe, é só pro pessoal ver aqui, é... fala um oi pro pessoal aí primeiro. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Pede pro pessoal se inscrever já aí. Isso mesmo, se inscreva no canal e deixa seu link lá. Seu like. Seu like. Então, mãe, quando que você pegou, quando você acha que você pegou o coronavírus? Eu comecei a passar mal dia 26 de dezembro e como se fosse uma gripe, uma gripe normal. E eu fui até o PA e o médico achou que já era o COVID e pediu pra mim fazer o exame, né, do cotonete. E eu agendei pelo IDS de Sorocaba, eu fui e fiz o exame. Assim que eu fiz o exame, já deu positivo, né, pra COVID. e nesse meio tempo, do dia 26 até o dia que ficou pronto o meu exame, que foi dia 30 de dezembro, eu comecei a sentir muita dor no corpo, dor atrás do olho, falta de ar, cansaço e não conseguia se alimentar. Eu tinha muita falta de ar. Quando você acha que você, assim, você pegou o COVID, qual foi o primeiro sentimento que você teve? E qual foi os primeiros sintomas? É muita dor de cabeça e dor atrás do olho. Doía bastante? Doía bastante. Aí depois que você começou a sentir todos esses sintomas aí, você resolveu ir no médico? Isso. No sábado, no dia 26 de dezembro, que eu comecei a sentir muita dor de cabeça, atrás do olho, cansaço, eu já procurei o médico. E Fá, que medicamento você tomou? Ajudou bastante? Então, o médico entrou no começo, antes de saber o resultado, ele entrou com azitromicina por cinco dias. Eu tomei azitromicina, depois de eu ter tomado azitromicina, pra mim não resolveu. No meu caso, não resolveu. Eu voltei lá no PA e fizeram uma tomografia de mim que meu pulmão estava com 25% já com o COVID, contaminado. Quando você ficou sabendo que estava com 25%, você já ficou desesperada, já? Ah, eu já fiquei nervosa, né? Porque a minha falta de ar já estava aumentando e o médico entrou com cloroquina, entrou com mais dois antibióticos e me deu também remédio pra dor, né? Porque eu tinha muita dor de cabeça. Só que, no meu caso, pra mim, eu acho que a cloroquina, ela me deu enxaqueca e me deu muita ânsia. Eu passei três dias com vômito, não consegui ingerir nem água. O medicamento que eu tomava com um golinho de água, eu acabava soltando tudo. E aí, nesse tempo, eu tive que voltar pro hospital pra poder ser medicada de novo, pra passar minha dor de cabeça, enxaqueca, e essa ânsia que eu tinha de vômito. E eu fui até o PA, eu lembro que foi numa quinta-feira de madrugada, duas horas da manhã, e cheguei lá, o médico já medicou e eu voltei pra casa. É, cada pessoa que toma um remédio, o remédio age de forma diferente, né? Em cada pessoa, né? É, cada organismo é diferente, né? O meu organismo foi de um jeito, o do seu irmão também que pegou foi de outro, e do seu pai também foi diferente. Muito jeito. Então, assim, cada organismo reage de uma maneira. E desde que você começou a tomar remédio, você foi várias vezes no médico, ou você ficava só em casa sendo medicada? Não, eu fui. O médico falou que não tinha necessidade de me internar, mas ele queria me ver sempre em três, em quatro dias, pra estar fazendo acompanhamento. Quanto por cento do pulmão que eles falam que tem que ser internado já? Deu 70, 75 já interna. No caso do Júlio, que é seu irmão, meu filho, ele estava com 50%, o médico já achou melhor internar ele. Ele ficou quatro dias internado. Pá, qual foi a pior sensação? O que te incomodava mais em tudo isso que aconteceu? Eu acho que foi o volto, os três dias, sem poder comer e beber, só passando mal, e eu percebi que a minha urina estava ficando já escura, e isso me preocupou muito, porque eu não ingeria líquido, e a dor, é muita dor no corpo, muita, sabe? E a falta de ar, o cansaço, não deixava você levantar da cama. Então, não é brincadeira. E todos esses dias, qual foi o pior dia pra você? Eu acho que o pior dia foi aqueles três dias que eu passei vomitando. Foi tanto ruim pra minha mãe, quanto pra mim, que eu estava aqui no Japão, porque eu não estava a falar com ela, eu estava ficando desesperado, porque como meu irmão estava, meu pai estava, minha mãe estava, o único que eu podia falar era minha irmã, e às vezes ela não conseguia ter comunicação com eles, porque como ela foi a única que não pegou o coronavírus, era difícil ela ir até a minha casa, lá no Brasil, para falar com eles, porque eles praticamente estavam em quarentena, né? É, lembrando que sua irmã também mora no Brasil. É, minha irmã também mora no Brasil. Então, foi muito difícil, porque aquela época, no final do ano, eu fiquei muito desesperado, porque eu não conseguia falar com ninguém, eu não sabia como que eles estavam, sabia se a minha mãe estava bem. Então, a gente ficava ficando muito nervoso, né? Porque a gente não tem essa comunicação, a gente não está lá para poder ir até a casa, visitar, não tem o que fazer. Do outro lado do mundo aqui, para a gente, é muito ruim. Então, tanto ruim para eles, quanto para a gente estar do outro lado aqui, porque a gente tem que ficar esperando resposta, né? ou deles, ou de alguém que pode acompanhar eles lá. Mãe, o que te preocupava muito? O que deixava você mais preocupada, assim? Eu me preocupei muito em achar que eu não ia sarar, que aquilo, aquilo que estava passando comigo não ia ter solução. Era como se eu tomasse um medicamento e não fizesse efeito. E aquilo estava me deixando já agoniada. Em algum momento, assim, você achou que você ia morrer? Eu achei. Teve aqueles três dias lá que eu passei mal pra caramba. Eu achei que eu não ia sair dessa. Aí foi que eu joelhei e orei para Deus, pedi que Ele me fizesse um milagre, que eu já estava desistindo. Porque a dor no corpo, a falta de ar, era muita. Que dia que era? Que dia que você ficou mais ruim? Foi. Foi no... Acho que foi no dia 3 de janeiro. Acho que foi no dia 3 de janeiro. que eu fiquei muito angustiada. É complicado, né? a minha mãe do outro lado do mundo, lá, passando mal, eu aqui sem receber resposta. Então, minha cabeça também estava milhão. Não conseguia me concentrar em nada. Por isso que a gente atrasou muitos vídeos do YouTube, inclusive, porque tem muitos vídeos que estão saindo agora que já era para ter saído no final de dezembro, né? Então, a gente não conseguia fazer mais nada. Eu parei com a edição de vídeo. Sorte nossa ainda que a gente não estava trabalhando. A gente tirou alguns dias de folga. Porque senão eu não ia conseguir nem trabalhar, porque eu estava com a cabeça lá no Brasil. Quando você começou a se sentir melhor, tá? Na verdade, eu não estou ainda 100%. Eu ainda estou com sequela no pulmão. Eu tenho ainda falta de ar. E estou fazendo fisioterapia com pulmão. Então, assim, e não estou ainda curada, né? Não estou ainda 100%. Ainda vai levar um tempo ainda. E para o seu pulmão, o que você está fazendo para te ajudar o médico? Te recomendou alguma coisa? Você comprou alguma coisa? Aparelho não comprou? Então, por enquanto, é fisioterapia e eu vou ter que passar no pedneumologista para ver o que ele vai resolver. Se ele vai entrar com medicamento ou só fisioterapia. Ah, tá. Na fisioterapia, o que você faz lá? É algum exercício? Como que é? É, são exercícios com barra que a gente levanta, né? E a gente respira fundo e solta devagar. Você está fazendo pouco tempo. Não, vale. Faz pouco tempo que você faz, né? Eu fiz duas sessões só. Nessa semana, eu tenho três sessões para estar fazendo. E você, assim, que pegou para as pessoas, se tem alguma coisa para dizer para elas, para as pessoas que não pegaram ainda ou para as pessoas que já pegaram? Tenho. Use máscara, usa o gel ou o álcool em gel, se previne, gente. Não é brincadeira. O que aconteceu comigo pode estar acontecendo com vocês também. Cada organismo é diferente. Pode ser que quando vocês pegarem, vocês não fiquem tão agressivos como foi comigo. Mas não queiram saber. Então, se previne. Usa máscara, evite ficar perto das pessoas. o que vocês puderem fazer para estar prevenindo, façam. Não é brincadeira, gente. É, porque a minha mãe pegou e para ela foi muito agressiva. Ela ficou muito ruim. Já o meu pai, não. Ele ficou ruim até. Ele sentia um pouco de falta de ar, cansaço, mas ele ainda conseguia levantar, fazer as coisas básicas, né, da casa para ajudar eles lá. Então, cada pessoa vai, o vírus vai vir de forma diferente. E o seu irmão também. É, e o meu irmão também. O meu irmão, no começo, ele ficou bom, ele estava bom, né, não ficou ruim que nem minha mãe. Mas, de repente, do nada, ele ficou ruim. Ele teve que ser internado, teve que usar até oxigênio, teve um dia que ele precisou usar oxigênio de noite. Então, cada pessoa, o vírus vai vir de forma diferente. E o irmão do Gabriel é novo. E o meu irmão é novo. Nada a ver se é velho e se é novo, porque o pai do Gabriel não ficou tão ruim que nem o meu irmão do Gabriel. o meu pai tem 56 anos, o meu irmão está com 27, 28 anos. Então, não é porque é novo que não acontece nada. Então, tem que se cuidar mesmo. Você tem mais alguma coisa para falar? Você quer falar algum dia que foi ruim, algum sentimento? só a vez das pessoas se prevenirem, usar em massa, se cuidarem, que não é brincadeira isso, né, e que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja o mundo dessa doença, que do alto ao longo todo mundo se tomou a vacina, né, e acaba tudo isso, né, a gente tem que olhar muito para Deus, para pedir para que tudo isso acabe logo. É, e é isso, pessoal, lembrando que esse foi o caso da minha mãe, cada pessoa, o caso é diferente, né, os remédios que ela tomou pode ser que uma pessoa faça efeito, para outra não faça efeito, então, a gente quis mostrar para vocês o caso dela, e mostrar o desespero nosso aqui do Japão e o deles lá no Brasil, então, a gente passou por um momento muito delicado esses dias aí, e eu achei interessante e importante compartilhar esse momento com vocês. Isso, filho, fique com Deus aí, se cuide vocês também. Vocês também. Pede para o pessoal se inscrever de novo aí, deixar o like e se cuidar. Isso, gente, se inscreva e deixa o like aí. Comente aí embaixo, deixa um comentário para minha mãe dando força aí, e é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, então, um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.